Legal. Viva o SUS, né? O pessoal todo sendo vacinado, quem optou por ser vacinado, está sendo vacinado e vai ao SUS. E a maioria dos vacinados, eu percebo nas redes sociais que posta Viva o SUS. E realmente viva, né? Porque o papel do SUS é muito importante. Eu estava me perguntando, né? Se todos sabem o papel do SUS nessa campanha de vacinação, né? E... porque o SUS tem um papel importantíssimo, né? O papel do SUS é a distribuição na ponta final, né? É a vacinação, é aplicar a vacina como parte de uma rede, né? De distribuição descentralizada. Então, é logística, né? O que o SUS faz? Ele recebe a vacina e ele aplica a vacina. É... Isso é louvável, isso é muito importante, né? É um passo na cadeia, né? E sem ele não chegaria. O fluxo todo, né? Depende do quê? Tipo, porque eu não fui vacinado graças ao SUS. Ninguém foi vacinado graças ao SUS, exclusivamente. Pra comprar vacina, precisa do quê? Precisa de dinheiro, né? E da onde vem o dinheiro? Vem de quem paga imposto. Então, assim, você paga imposto? Viva você! Porque foi com o seu dinheiro que o governo conseguiu comprar vacina. É... Viva as grandes contribuintes, né? Empresas que faturam bastante. É... Porque sem o dinheiro, a gente não conseguiria comprar. É... Viva... A pessoa que aprovou essa verba. Ou as pessoas. Viva quem aprovou essa verba. Viva quem negociou a compra. É... Claro, de maneira honesta. E se foi de alguma maneira desonesta, tem que ser punido. Viva quem fez o pagamento. Viva quem cuidou do embarque. No país de origem, provavelmente a China. E viva todo o resto da cadeia logística, né? Como, por exemplo, a DHL. Que eu acho que trouxe, né? Eu não tenho certeza quais foram essas transportadoras que atuaram, né? No FRED. Mas, se não me engano, teve DHL, FedEx. E, então, viva a DHL, né? Uma grande multinacional que também atuou na logística. Assim como o SUS. Viva o governo que aprovou. Viva o governo que comprou. E... Viva o SUS. Que entregou. Né? Que aplicou. Então, assim, nesse contexto, o Viva o SUS é muito legal. E é muito importante mesmo. O SUS, como eu estava dizendo, é a ponta da cadeia, né? De logística. Então... É... Graças ao imposto que a gente paga. Quem não paga imposto nem conta, né? Quem sonega é criminoso. Mas o imposto... Ah... Que a gente paga viabiliza que o SUS possa fazer... Né? Possa estar aberto para você ir pegar uma fila lá. Muitas vezes uma fila grande. Para que eles te apliquem a vacina que tiver. Porque é o que tem para hoje. E... Pessoas que têm algumas restrições, eu cheguei a ver indo e vindo. Entrando e saindo dessas aglomerações. E... Quando, na verdade, esses mesmos profissionais... Poderiam ser utilizados... Né? Para ir até a tua casa te vacinar. Mas sabe por que não vai? Primeiro... Porque o imposto que a gente paga... É tudo desviado. Segundo... Que uma parte desse imposto... Vai para... Para a gente que gosta de mamar na teta do governo. Que gosta de seguro... De seguro bolsa... Sei lá o que... De seguro desemprego. Ah... Não me registrarão, né? Porque eu quero ganhar o seguro desemprego. É... Então o dinheiro vai para isso. Deixa de ir para a saúde. Né? E você também não tem... Enquanto você ficar... É... Falando que o SUS é maravilhoso. Para que melhorar? Já é maravilhoso. Está ótimo. Né? Então enquanto você vangloriar esse sistema de saúde aonde... Querendo ou não morrem pessoas em fila... Você nunca vai ter algo melhor. Você vai ter exatamente o que você merece. Umuche... Não é?